Música Olá, está no ar mais uma edição do 2 Minutos. No último dia 20, foi inaugurada as novas estruturas dos alojamentos feminino e masculino e da Coordenadoria de Saúde Escolar do Campo São Cristóvão. Cerca de 100 estudantes em regime de residência serão beneficiados com os alojamentos e todos os demais estudantes terão acesso a um setor de saúde mais completo e confortável. O servidor do IFES, o Hilton Góes, esteve com a equipe do Centro Integrado de Esporte para Atletas, o CIEP, na Semana Estadual da Pessoa com Deficiência, na cidade de São Miguel, em Alagoas. Juntos, foram campeões da segunda etapa do Campeonato Alagoano de Volecentado. O CIEP Sergipe é parceira do projeto do IFES, Esporte Ativo, que busca a promoção da humanização através da prática do paradesporto. Sabe aquela música que você escreveu e engavetou, ou mesmo tem vontade de escrever uma letra? Se você é estudante do IFES ou é matriculado em qualquer instituição de ensino sergipana e tem composições autorais, chegou a hora de mostrar o seu talento. O IFES lançou o regulamento do IFESTAR 2019, com inscrições entre os dias 2 e 16 de setembro. Trata-se do Festival de Música Estudantil que movimentou o Estado em 2018 e chega agora na sua segunda edição. Agosto é o mês de aniversário do campus Itabaiana e, para comemorar a data, foi promovido um grande evento em função dos seus 8 anos. Durante as comemorações, foi firmada uma parceria com a Prefeitura da cidade, que possibilitará aos alunos e servidores o uso do transporte público municipal. O descerramento da placa do laboratório de eletrônica, uma corrida que levou mais de 300 pessoas às ruas no dia 18, entre outras atividades. O edital do processo seletivo para ingresso no primeiro semestre de 2020, será lançado no próximo dia 16, no site da instituição. Acompanhe, faça sua inscrição e venha fazer parte da família do IFES. Acesse nosso site para mais informações e siga o IFES nas redes sociais. Uma excelente semana a todos!